Salmo 119, parte 4 A Tua Palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A Tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que é firme e subsiste. Conforme as Tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a Teu serviço. Se a Tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos Teus preceitos, pois por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a Ti pertenço e busco os Teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os Teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o Teu mandamento. Como eu amo a Tua lei, medito nela o dia inteiro. Os Teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos Teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos Teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a Tua palavra. Não me afasto das Tuas ordenanças, pois Tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as Tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos Teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer as Tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a Tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as Tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da Tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispuso o meu coração para cumprir os Teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a Tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na Tua palavra depositei a minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a Tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos Teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos Teus decretos, pois os Seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refugio todos os ímpios da terra. Por isso amo os Teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de Ti. As Tuas ordenanças enchem-me de temor. Amém. 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 Amém.